Agora vamos para o nosso assunto dessa aula, que são os diminutas ou preparação diminuta ou diminuta de preparação, tanto faz. Reparem que eu peguei o acorde de sol com a sétima e coloquei aqui. Se eu acrescentar a tensão bemol 9 nesse acorde, que dá a nota lá bemol, eu vou ter esse resultado aqui, do acorde sol, si, ré, fá, lá bemol. E aí, o que eu vou fazer para transformar esse acorde num diminuta? É só eu tirar a fundamental do sol. Se eu tirar a fundamental do sol, eu vou ter essa nova configuração aqui, si, ré, fá, lá bemol, que vai me gerar um acorde diminuta. Eu vou me gerar um si diminuta. Então, eu tirando a fundamental, depois que eu empilhar a nota lá bemol 9... Ah, Henrique, por que bemol 9? Por que essa nota vem da escala menor, natural. Então, eu posso jogar, eu posso preparar esse acorde com a tensão bemol 9. Aí vocês vão chegar à conclusão de que todo o acorde com a sétima bemol 9, ele vai ser um diminuta, desde que você tire a fundamental. Ó, a mesma... Isso vai se aplicar para todos os dominantes. Aqui eu tenho o dominante primário, né? Que vem direto do campo arrumado, mas eu vou poder aplicar para o 5 do 2, vou poder aplicar para o 5 do 3. E aí eu vou fazer o mesmo procedimento. Nesse dominante eu vou acrescentar a tensão bemol 9. Depois eu vou ter lá, ó, lá 7 bemol 9. Vou ter essa configuração. Depois se eu tirar a fundamental, eu vou ter o dó sustenido diminuta. Aí para o 5 do 3, o si 7, a mesma coisa. A tensão bemol 9 é o dó, logo eu vou ter si restenido, fa sustenido, lá dó. Se eu tirar o si, que é a fundamental do acorde, logo eu vou ter o acorde ré sustenido diminuto. Então, essa nova categoria de acorde é só eu pensar na terça do dominante. Então, por exemplo, se eu quiser saber o diminuto de preparação do, sei lá, do mi bemol com a sétima. Então, a primeira coisa eu vou montar o mi bemol com a sétima. Mi bemol, sol, si bemol e ré bemol. Eu sei que a terça do mi bemol é o sol. Logo, eu vou ter o sol diminuta, que vai ser o substituto do mi bemol com a sétima. Então, é só pensar na terça do dominante que você está trabalhando. E aí você vai achar o acorde diminuto.